E aí família! Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de testar aqui a pressão de óleo do motor Já tô com a furadeira pronta aqui pra fazer um furo no bloco aqui pra gente fazer o teste aqui na pressão de óleo do motor Mentira! Não, vou curar não, mentira! O seguinte, fiz uma broca aqui, uma chavinha, uma adaptação aqui, pra quê? Pra utilizar, pra conseguir acessar a bomba de óleo lá dentro do motor e fazer ela girar e dar pressão no sistema Lubrificar o sistema aqui, dar pressão pra gente ver se tá com vazamento ou se pelo menos o motor tá bem montado Pra ver se vai dar pressão Aprendi essa técnica aqui com o Arthur, da WOT, muito obrigado inclusive E é isso, vou colocar a câmera e o celular lá dentro pra filmar o manômetro Enquanto eu venho aqui fora e faço o teste ali ó E a gente já volta E aí família, teste feito Segundo o odômetro lá dentro deu 2 bar Agora só vim dar uma conferida aqui pra ver se não tem nenhum vazamento aqui ó De óleo Aparentemente não tem Mas eu também não sei quantos bar de pressão é suficiente pra chegar da vazamento Dois bar, não sei se é muito, não sei se é pouco Tem que me informar lá Mas ó, o sistema aqui tá todo sequinho Aparentemente tá Tá seco Cara, nem acredito que o negócio testou e funcionou bonitinho E não tá molhado, cara Não tem Não tem Não tá sujo de óleo Acredito Como eu disse Não sei quantos bar de pressão é preciso pra Pra dar vazamento Se tiver algum lugar Mas 2 bar de pressão ali Não deu vazamento nenhum Aqui tá tudo enxuto Coloquei hoje aqui essa Essa ligação de óleo aqui Do cebolinho com o manômetro Zerei hoje essa parte de óleo Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver A bomba de óleo tá lá dentro Caramba, valeu Arthur Nem acredito Cara que fiz o teste e deu certo Deixa eu ir lá do outro lado pra ver se dá pra filmar Pra ver Cara, aparentemente 2 bar de pressão não Não deu Não deu vazamento Não sei também se eu tô olhando nos lugares certo Que tem que olhar Mas Aparentemente tá tudo limpo Tudo limpo, tudo seco Filtro também não tem Tá bom Tá ótimo Acabei de abrir o manômetro É, o copinho aqui Desmontei aqui Puxei Aparentemente Também não deu vazamento aqui Cara Tá tudo Tá tudo enxuto Com 2 bar de pressão Eu sei que deve chegar Eu acho que deve chegar mais que isso Quando o motor de fato Tiver funcionando na rotação normal Mas 2 bar de pressão Já deu pra ter uma noção Que não vazou Não teve vazamento Tá tudo seco Tá tudo limpo E eu sei que agora também Tá tudo lubrificado Agora o próximo passo É o teste da pressão do combustível E é isso aí A lista de afazeres Tá diminuindo Graças a Deus E logo logo O 6ão vai tá Vai tá andando aí Nas pistas Cara Pra você não acredito Uma coisa tão simples Um teste tão simples Tão besta Já tô em êxtase Desse jeito Imagina quando eu der a partida Primeira vez nisso aqui Meu Deus do céu Misericórdia Céu Valeu família Por estar acompanhando aí Valeu mesmo Tá ficando Degrau após degrau A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá Tamo junto família Abraço